E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Finalmente, está no ar o Passaporte Vitalício do Revisão, o último curso para você se tornar procurador. Fizemos uma live ontem, 3 horas de live, excelente, muito boa. Só que, para você que quer as informações rápidas, quer ver rapidamente aqui o que é o Passaporte Vitalício e como ele vai ajudar a te transformar em procurador, vem nesse vídeo aqui que é rapidinho, 10, sei lá, 12 minutos, a gente resolve aqui o assunto. Vamos lá. Passaporte Vitalício do Revisão. O Revisão já trabalha com o conceito de Passaporte. Que conceito é esse? É uma assinatura do Revisão, que em dois anos você tem acesso a absolutamente tudo o que o Revisão faz. Curso extensivo para formar sua base, curso de reta final, alguns cursos pré-edital, algumas aulões de véspera, cursos de prova discursiva com correção individualizada, cursos de prova oral em regra presenciais no local onde ocorrerá a prova oral, enfim, preparação completíssima para você estudar para a advocacia pública, todas as fases do concurso. Tudo isso por dois anos, para cada vez que você estiver fazendo um concurso de procuradoria. Isso nós já fazíamos desde 2021. Agora, nós temos o Passaporte Vitalício. É a mesma coisa, acesso a tudo isso, só que pelo tempo que for necessário para você, tá? Veja, a gente tem pressa na sua aprovação, não quero que você passe a vida toda estudando, quero que você passe o mais rápido possível. Mas a gente sabe que a vida é complexa. Às vezes as coisas não acontecem no ritmo que a gente quer, às vezes o nosso ritmo de preparação tem que ser um pouco mais lento mesmo, às vezes você até passa rápido, mas daqui dois, cinco anos você muda de ideia, fala, ah, o cargo que eu passei é legal, mas agora eu quero outro. Enfim, a hora que você precisar, quando quiser, o Revisão estará aqui por você. Esse é o Passaporte Vitalício. E aí, ó, só para ficar bem claro assim, por que a gente tem tanta confiança para oferecer esse passaporte? Porque é por causa desse curso Passaporte que o Revisão é o primeiro colocado em todos os concursos de advocacia pública. Nós temos mais alunos aprovados. Isso não é mérito nosso. Sim, tem um mérito nosso que a gente faz materiais bons, beleza. Mas tem um mérito também dos nossos alunos, porque a gente atrai alunos muito bons para o Revisão. Porque esse Passaporte, para quem quer estudar de verdade, é a melhor coisa que pode existir. Você faz um contrato só, só contrata um curso, e, meu amigo, você tem direito a tudo o que você precisar, quantas vezes precisar. Por isso que o Revisão tem tanto aluno que passa em tantas provas de uma vez. Por quê? Porque esse tipo de concurseiro já está bem ligado que o Passaporte vale muito a pena. Para quem que o Passaporte não vale a pena? Bem, aí é para quem, por uma razão ou outra, não quer ou não pode estudar. Aí realmente não dá, porque por mais que você tenha o acesso vitalício, enfim, você tem que ir lá, fazer a sua parte, se esforçar. Mas para quem sabe que estudar para concurso não é fácil mesmo, que é necessário esforço, que é necessário dedicação, aqui no Revisão você encontra absolutamente tudo o que precisa. E aí, olha só, PGDF, Revisão, com mais aprovados, AGU, mesma coisa, ah, vocês inventaram esses dados. Não, cara, esses dados são públicos. Você pode ir lá no site Olho na Vaga e pegar, para cada concurso tem lá, o curso mais usado pelos aprovados. Se você pegar todas as procuradorias de PGE, PGMs de Capital e carreiras da AGU de 2021 para cá, ou seja, desde que voltou a pandemia, Revisão está sempre em primeiro. Não coincidentemente, nós criamos o Passaporte 2021, para você até ver como tem essa ligação aí, ok? A diferença agora é que não tem mais prazo de acesso. O Passaporte Clássico do Revisão, que é o que provavelmente a gente fará outras vezes, daqui, provavelmente em janeiro do ano que vem, vai ter outra turma, Passaporte Comum, dois anos de acesso. Passaporte Vitalício é só essa turma aqui, tá? Não tem previsão da gente fazer outra turma com acesso vitalício. Vamos lá. E quais cursos o Revisão trabalha? O Revisão trabalha classicamente com PGMs de Capital, carreiras da AGU, procuradorias legislativas e PGEs. Toda PGE, toda PGM de Capital, toda carreira da AGU que publica edital, a gente tem curso de reta final, a gente tem discursiva com correção, a gente tem prova oral. Tudo isso centralizado aqui no nosso curso extensivo, para você primeiro fazer uma preparação de base, depois estudar para os concursos específicos. Agora, o Revisão, além desses concursos, também ajuda os alunos na preparação para concursos de tribunais, quando tem conteúdo programático semelhante à Procuradoria. Por exemplo, o TSE Unificado, analista judiciário da área judiciária, é bem parecido com o concurso de procuradoria, só acrescenta eleitoral e português. Justamente por isso, temos um módulo complementar dentro do passaporte, para que nossos alunos passaporte, caso queiram, possam se preparar também para esse concurso do TSE. A Advocacia de Estatais. Tem muito concurso muito bom vindo aí de Advocacia de Estatal. BNDES é provavelmente o melhor deles. Remuneração muito boa, o inicial já é acima de 20 mil. Mas também, Advogado dos Correios. A remuneração é um pouco mais baixa, por volta de uns 10 mil. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre Advogado dos Correios, se você quiser dar uma olhada. Só que, deve nomear muito. Então, é um concurso muito bom para aquela pessoa que não está naquele ritmo mais forte, mas já quer fazer um concurso que tem alguma chance. Se é o seu caso, cara, fique de olho em Advogado dos Correios, viu? E tudo isso já vai estar abarcado aqui na preparação do Passaporte Vitalício. PGMs menores também. Como eu falei, a gente está em todas as PGMs de capital. Agora, de repente, saem aquelas PGMs que não é uma capital, não é uma cidade tão grande, mas é aquela cidade de tamanho médio, vale a pena fazer a prova, estaremos lá atuando por você também. E todo concurso que tem conteúdo programático semelhante à Procuradoria. Veja que o nosso foco é um só. O nosso foco aqui é a Procuradoria. Agora, pensa, você está estudando para a Procuradoria. De repente, sai um outro concurso que não é uma PGE, não é uma PGM. Mas o conteúdo programático é muito parecido com a Procuradoria. Só basta você acrescentar uma ou duas disciplinas. A gente vai te ajudar com essas uma ou duas disciplinas também para, caso queira, você ter uma chance a mais. Você nunca mais precisará adquirir qualquer curso para qualquer fase de qualquer concurso de Procuradoria. Esse é o nosso compromisso com você aqui no Revisão. E você nunca mais estudará sem orientação. No Revisão, nós temos a Mentoria X-Force, que é um sistema de mentoria coletiva em grupos pequenos, 10, 12, 15 pessoas, em situação semelhante, pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível de estudos. Para quê? Para que elas, junto com o mentor, consigam achar soluções para os próprios estudos, ter uma melhor orientação, você não ficar perdido nesse universo complexo mesmo, que é o universo dos concursos, especialmente concursos de carreira jurídica, como as procuradorias. E você terá tudo o que precisa, no momento que precisa, por isso esse passaporte é vitalício, não é para você ficar estudando indefinidamente, não. Eu quero que você entre aqui com sangue no olho, entre aqui para passar logo. Mas, de repente, passando logo ou não passando, se daqui um, dois, três anos, você quer mais um curso nosso, está aqui 100% disponível para você, tá? E aí, olha só, só para você ter uma noção, essa é a lista de cursos básicos que o Revisão faz. Nós temos o curso extensivo, que custa aproximadamente R$ 5.000, cursos pré-edital, cursos de sprint, aulas de véspera e discursiva com correção, curso de prova oral presencial, só o curso presencial de prova oral custa por volta de R$ 4.000, às vezes R$ 4.500 até, e o programa de mentoria, essa mentoria X-Force que eu falei, tudo isso somado dá um valor aproximado de R$ 19.000, tá? Mas, só agora, passaporte vitalício, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Lembre-se, permanentemente atualizado, tá? Todos os meses, todos os nossos materiais são atualizados, porque a jurisprudência e a legislação estão mudando o tempo inteiro, então a gente tem que atualizar o tempo inteiro. Tudo isso, você pode adquirir à vista, R$ 6.497, ou no pagamento recorrente, com mensalidades de apenas R$ 397, porra, baratíssimo, né? Dois livrinhos aqui de direito já dá esse valor, ou parcelado no cartão aí, 12 vezes de R$ 599,70, ou seja, a gente facilita a sua vida para você vir estudar de verdade, sabe assim? Aqui é para ser a prova de desculpas mesmo. Esse é o último, o único curso que você precisa adquirir para estudar de verdade para procuradorias, até mais que procuradorias, né? Inclui aí aqueles concursos bons assemelhados a procuradorias que a gente olha e fala, opa, isso daqui pode ser interessante para uma parte dos nossos alunos. Beleza. Não está bem convencido, não? Então pega essa daqui, pô. Tem garantia, passe ou estude de graça. O que é isso, René? É o seguinte, você passa dois anos, tá? Dois anos assistindo nossas videoaulas, lendo nossos materiais, fazendo os nossos simulados. Vai lá, faz o nosso simulado todo mês, no final de semana em que é liberado esse simulado, você vai lá e faz. Durante esses dois anos, você faz três provas de procuradoria, pelo menos, quero que você faça mais, faça pelo menos três. Não passou em nenhuma prova objetiva de três procuradorias que você fez, sabe? Você fez lá e não passou em nenhuma objetiva de nenhuma procuradoria. Durante dois anos, estudando os nossos cursos, cumprindo as regras simples aqui da garantia, a gente devolve integralmente o dinheiro pra você, tá? E aí você fala, caramba, vai devolver o dinheiro inteiro mesmo e tal, não tem multa, não, não tem nada, cara. A gente devolve inteiro. Por quê? Porque eu sei que você não quer devolução nenhuma, cara. Eu sei que você quer se tornar procurador e a gente também quer exatamente isso. A gente tá aqui pra ir na sua posse, no fim das contas, sabe? A gente tá aqui pra fazer, como foi fim de ano agora, na posse da AGM Minas, que dentre os impostados, tinha dezenas de alunos do Revisão. Como foi agora, recentemente, tem um mês e meio, na posse da AGU, que dentre os aprovados ali, tinha centenas de alunos do Revisão. É isso que a gente quer. A gente quer, vamos dizer assim, usar o seu nome, sabe? Falar, olha, lembra do fulaninho. Pois é, o fulaninho, ó, passou, agora é procurador não sei onde, é aluno do Revisão. Aí a gente faz uma live com o aprovado contigo, a gente fica felizaz, porque a gente comemora junto com você. É isso. A gente quer te ver na Procuradoria. Esse é o nosso objetivo. É pra isso que o Revisão existe, no fim das contas. E o Passaporte Vitalício é pra você nunca mais se preocupar com qual curso estudar, como estudar, de que forma estudar, pra qual concurso. Enfim, a gente vai estar aqui pra te fornecer tudo o que você precisa, inclusive essa orientação ali em grupo, para você se tornar procurador. Beleza? Ah, finalizando ainda, se você é ex-aluno do Revisão, tem tabela de desconto para ex-alunos. Então você já fez o extensivo, já fez o Passaporte, já fez algum sprint? Manda mensagem no nosso atendimento. Eu vou deixar fixado aqui na descrição o número do nosso WhatsApp. Manda mensagem lá, fala, ó, eu quero me tornar aluno do Passaporte Vitalício e tal. E a gente dá um jeito de você vir estudar de verdade com Revisão. É isso aí. E vamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho